No ar, mais um campeão de audiência. Só pra você. Ah, e aproveita e deixa aqui nos comentários as sugestões, os pedidos que você tem a fazer de novos episódios aqui pro Volta. Você pode começar assim, Danilo, volta essa fita. No dia 4 de maio de 2023, a Globo ressuscitou o Linha Direta. Era um programa que dramatizava crimes reais e ajudava a capturar fugitivos perigosos. Nos anos 90, o Linha Direta fazia sua estreia na TV Globo. Um enorme sucesso. Quase 10 anos no ar. Era o primeiro programa da TV brasileira de crimes reais, apresentando casos famosos que desafiaram a polícia da época. Este ano, o Linha Direta está de volta. A equipe do programa faz investigações independentes, ouve testemunhas e busca novos fatos sobre os casos. O público de casa participa e pode ajudar a prender criminosos que estão à solta. Em maio, Linha Direta. Quero ver meu advogado! Muitos se lembram da versão que foi ao ar a partir de 1999 com Marcelo Rezende e Domingos Meireles. O que poucos se lembram é que este programa estreou com o jornalista Hélio Costa em 1990. Hélio Costa em Linha Direta com os mais intrigantes casos policiais. Crimes sem solução. Histórias reais reconstituídas especialmente para a TV. Maria Helena, que morava aqui neste prédio, foi bárbaramente acessada. Ninguém ficará impune. A Linha Direta. Estreia quinta, dia 29, 10h30 da noite. Volta essa fita, então, resolveu remexer arquivos e fazer pesquisas. E trazer pra você outros programas do passado que as emissoras resgataram. O primeiro deles é um clássico do humor desde os tempos do rádio. A escolinha do professor Raimundo foi criada pelo genial Chico Anísio ainda na década de 1950. Sua estreia na TV aconteceu em 1957 no programa Noites Cariocas da TV Rio. Ela sempre foi um quadro dos programas de Chico Anísio. Até que em 1990 ela foi emancipada. Ganhou o horário nobre dos sábados. Escolinha do professor Raimundo. Se você passar onde ficam os países baixos, na vizinhança do umbigo. Volta Zag da Rocha. Armando Volta. Batista. Seu Peru. Escolinha do professor Raimundo. Aula noturna hoje, depois do último capítulo de Fera Ferida. O sucesso foi tanto que as aulas também passaram a ocupar o horário que antecedia a novela das seis de segunda a sexta. Meu irmão da Zag da Rocha é eu. Então, agora vamos ter aula todo dia. O que acha disso? Que beleza. Você vai aprender mais com a gente. Todo mundo pediu, a partir do dia 29, Escolinha do Professor Raimundo. Segunda a sexta, cinco e meia da tarde. A Escolinha ficou no ar nesse esquema até 1995. E voltou também por uma temporada, em 2001. Minha negra, eu botei o apelido nela de hidrelétrica. O quê? Ela tem energia própria e dá luz. Quando o assunto é humor, essa turma é demais da conta. O senhor tem duas laranjas. E eu lhe dou mais quatro laranjas. O senhor vai chegar com? Com tempo. Mas a Globo decidiu fazer um remake da Escolinha em 2015. Agora, sob o comando do filho de Chico Anísio, Bruno Mazeu. Ó, Faustão, eminentíssimo guru, dançai conosco a valsa de vosso aclamado esplendor e videocassetai sobre nós o peso de vossa portentosa magnitude. Minha mulher mandou eu ligar a TV e ver estrelas. Eu disse a ela que ainda era de dia. Ela me deu um safanão. Agora quem tá vendo estrelas sou eu. Ainda na área de humor, a Globo também queria ter a sua família Trapo. O grande e estrondoso sucesso de humor da Record dos anos 60. Baseada nela e nas séries de humor dos Estados Unidos, foi criada a Grande Família, com o texto de Oduvaldo Viana Filho. A Grande Família. Doutor Lideu. O pai veterinário, bronquiado com os animais. Dona Nieta. A mamãe que é bragalho. E seus filhos, Júnior, Tuco e Bebel. E mais, Agostinho, o Genro Boa Vida. E o professor Floriano, o vovô Trabalhão. A Grande Família. Nesta quinta-feira, maior, alegre, em casa. Nove e meia da noite, pela Rede Globo. A primeira versão foi ao ar de 1972 a 1975, com enorme sucesso. Quinze anos depois, a Globo fez o especial da Grande Família. Em homenagem ao seu autor, apresentando como estariam os personagens após o final da série, em meados dos anos 70. Foi aí, em 1987, que começou a se pensar em trazer o seriado de volta. A qualidade e, sobretudo, a atualidade dos textos de Oduvaldo foram determinantes para essa decisão. Resolveram, então, trazer de volta a Grande Família em 2001. Seriam apenas poucos episódios, só para aquele ano. Mas o público curtiu tanto que Lineu, Nenê e toda a família ficaram por um pouquinho mais. Treze anos ao todo. Fui promovido. E eles decidem comemorar essa conquista em grande estilo, fazendo uma super festa de aniversário nos 70 anos de seu flor. Aquela linguiça estragada que o Agostinho me deu. Tá fazendo maior estrago na minha barriga. Ih, pai. Nesta quinta, depois de Linha Direta, a Grande Família. Sai de Baixo tinha uma proposta um pouco mais próxima do que foi a família Trapo na TV Record. O projeto de humor era gravado num teatro, semanalmente, quase que sem cortes. Cadê o bombeiro? O que é isso? Tom Cavalcante, Aracy Falabaniã, Miguel Falabella, Marisa Ors, Cláudia Genenes, Luiz Gustavo. O divertido dia-a-dia de uma família que é um escândalo. Você vai me responder agora com muita segurança e muita propriedade. Você é ou não é um transformista? Próximo domingo, depois do Fantástico, estreia Sai de Baixo. Curiosidade. O ator Luiz Gustavo e o diretor Daniel Filho levaram o projeto para Silvio Santos antes da Globo. E ele disse não. Como? Na época, o dono do SBT estava arrebentando com Topa Tudo por dinheiro nas noites de domingo. Quando o projeto do Sai de Baixo chegou a Globo em 1996, a direção topou e colocou em cima do Topa Tudo. O SBT acabou voltando para o segundo lugar no Ibope. Não deu não agora. Não dá, não dá nada. Foram seis anos de muitas risadas provocadas pelas confusões da família do Arouche. Em 2013, o canal Viva, que pertence ao Grupo Globo, resolveu produzir alguns episódios do humorístico. Já que a atração ainda era um grande sucesso graças às reprises do canal. O relançamento também foi um sucesso. E ganhou a apresentação especial na TV Globo. Nesta terça, tem a grande volta de Sai de Baixo. Mais de dez anos depois, eles são convidados para um misterioso jantar. Você ainda não viu a especiaria que existe aqui. Um tomate. Gente, mas a conchinha está uma delícia, né? E será que nos convidou para este banquete de pó? E esse reencontro pode dar a maior indigestão. Essa lista não acaba aqui. Ainda tem mais. Ainda vai continuar. Por isso, então, já deixe o seu joinha, compartilhe este vídeo com todo mundo que curte televisão e se inscreva aqui no canal. A cada semana que passa, mais amigas e amigos se unem a nós. Não faça como uns e outros aí, que apenas assistem os vídeos e nem se inscrevem no canal. Tem gente que nem joinha dá vergonha. Não é seu caso, né? Se inscreva e também nos siga em nossas redes sociais. Fica até o final desse vídeo. O último programa é surpreendente. Você não vai querer perder, né? Ainda na Globo, Carga Pesada era um seriado que contava a história de dois caminhoneiros. Pedro e Bino eram vividos por Antônio Fagundes e Estênio Garcia. E o seriado estreou em 1979 pelo Plim Plim. E o seriado é um seriado que contava a história de dois caminhoneiros. Ficou no ar pouco tempo, saindo no ar em janeiro de 1981. Mas foi o suficiente para marcar o coração do público. 22 anos depois, Carga Pesada volta para a telinha da Plim Plim em 2003. Já ouvi uma história muito parecida hoje, nesse programa. As aventuras dos motoristas, algumas delas eram sequência de histórias vividas na primeira versão, conquistaram a audiência. E o seriado permaneceu no ar até 2007. Pedro e Bino cruzam o Brasil com um caminhão carregado de histórias para contar. Quem mete o pé na estrada, na boleta do caminhão, não tem como sair de lá. Eita, vim se gostou. Sua carga mais preciosa é a amizade. Você é muito importante para mim, Pedro. Eles cortam as estradas levando alegria e emoção. Viva a vida, amigo! Viva! Deixando para trás corações apaixonados e aventuras muito perigosas. A gente está correndo risco de vida, Pedro. A partir de sexta, dia 19, pegue uma carona com Antônio Fagundes e Estênio Garcia na nova temporada de Carga Pesada. E você acha que resgatar projetos do passado é algo só na TV Globo? Não. Provocações nasceu na TV Cultura no ano 2000. Criação do gênio do teatro Antônio Abujamra era um programa de entrevistas divididos com monólogos e reflexões interpretadas pelo ator. Foram 15 anos vitoriosos, que foram interrompidos pela morte de Abujamra. Mas o projeto era bom demais para ficar apenas na memória do público e nos arquivos da TV Cultura. Numa decisão ousada, a emissora decide reformular o programa e lhe dar um novo apresentador. Ah, que legal! A difícil missão coube a Marcelo Taz, que rebatizou o programa de hashtag Provoca em 2019. Na TV de Silvio Santos é muito comum trazer uma atração nova depois de uma remexida no baú. É mesmo, é? Talvez uma das mais duradouras desse tipo seja o Roda a Roda. Ele estreou no programa Silvio Santos em 1982 e durante uns bons anos foi o principal faturamento do SBT. Mais um programa Roletrando e a Cláudia Esportiva hoje, não Cláudia? É um modelo bem primaveril, não? Bem primaveril. A ideia é gringa e bem antiga. Nasceu nos Estados Unidos com Wheel of Fortune em 1975. Aqui no Brasil virou Roletrando, uma mistura de roleta com soletrando. Já teve a versão semanal e diária pelo SBT. O Game Show sempre foi uma excelente janela para patrocinadores. O que também garantiu a sua presença na programação até 1993. Dez anos depois, Silvio Santos resgatou o programa com o nome de Roda a Roda. O sucesso continua! É a parceria SBT e Chevrolet no Roda a Roda com Silvio Santos. O programa que está mexendo com a emoção do telespectador. O Gustavo do Paraná ganhou R$ 8.400 em barras de ouro e o Mazafira 2.0. De segunda a sexta, oito da noite, Roda a Roda! Nessa nova fase, o programa também já foi diário e semanal. E em 2023 completa 20 anos de volta ao ar. Da lista que montamos pra você, este programa é o mais surpreendente. Ele estreou na Globo em 1973. Ficou no ar por 10 anos. Voltou em 1987 e está no ar até hoje. Ah, como assim? Ele fez parte das suas manhãs de domingo. Mas já foi ao ar nos sábados à tarde e nos domingos depois do Fantástico. Esporte Espetacular Sim, o Esporte Espetacular nasceu mais ou menos na mesma época que o Show da Vida, Jornal Hoje e Globo Repórter. Nossa! Depois de uma pausa de 4 anos, o programa está no ar há 36 anos sem parar. E você, qual programa você gostaria que voltasse? Comenta aqui embaixo usando a hashtag VoltaessaFita. A gente curte o seu comentário e vai gostar de interagir com você. Ah, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal, hein? E claro, também nos siga em nossas redes sociais. E eu volto com um novo episódio, hein? Ou melhor, com uma boa e uma velha fita. Eu te encontro e eu te espero. Até lá!